Em um recente vídeo oficial publicado no canal do Minecraft, a equipe do jogo falou sobre a votação de mobs do game Bom, e como sabemos, esse assunto de votação de mobs do jogo é algo que tem dado muito o que falar nas votações mais recentes E por isso que eu vou mostrar o trecho que a equipe do Minecraft falou sobre esse assunto E depois vamos refletir um pouco sobre essa questão, beleza? Então vamos agora conferir o vídeo oficial Ah pessoal, e antes de prosseguir, uma sugestão bem interessante para vocês Nesse vídeo aqui eu mostrei uma relação das criaturas que já participaram da votação de mobs do Minecraft Mas que acabaram não chegando ao jogo, acabaram perdendo Então olha só, para quem não conferiu ainda, eu super recomendo, tá? Vou deixar o link aqui na descrição e agora vamos prosseguir E então bem pessoal, o vídeo que vamos conferir é esse aqui, tá legal? Que fala sobre o crescimento e evolução do Minecraft Essa é a parte 3 e esse vídeo aqui faz parte de uma sequência no período comemorativo da celebração de 15 anos do Minecraft Lembrando que o vídeo está no canal oficial do jogo E eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir o vídeo completo Mas aqui vamos conferir uma parte específica Que começa mais ou menos nesse momento aqui, tá legal? Então vou dar o play, vou ampliar e vamos começar a analisar Vamos lá Bom, já com o vídeo ampliado, agora sim vou dar o play E eu vou deixar rolando alguns momentos E vou explicando depois um pouco do que é comentado Mas basicamente aqui no vídeo eles falam sobre digamos que cada destaque que aconteceu em um período Minecraft E aqui eles vão falar sobre o início da votação de mobs Vejam, eu vou deixar as legendas ativadas Bom, aqui eles tem digamos que o início da votação de mobs A primeira votação do jogo Onde tivemos 4 criaturas que estavam participando O mob A, B, C e D Vamos conferir Aí é que eles falam que é a primeira votação de mobs Olha só, ele acha que cerca de 5 mil pessoas votaram O que acaba sendo um pouco tá legal para o que tem hoje em dia Mas claro, isso aí era o início Nessa época o Minecraft já tem uma comunidade grande Uma comunidade grande aliás Mas não tão grande como é hoje em dia Vamos lá Algumas pessoas votaram Sim A inicial, obviamente A boa intenção com mobboats É de... Aí é que é dito sobre, digamos que Qual foi a intenção da votação de mobs Para eles fazerem isso Aí é que é dito o que Envolver e engajar Ou seja, promover aquela interação do jogo Com os jogadores Agora essa parte aqui é muito importante Porque essa parte parece abordar algo Que é o que mais está acontecendo Nas últimas, digamos que votação de mobs Onde o pessoal quer Que todos os mobs que estão sendo apresentados Cheguem ao jogo Então vejam com atenção tá O que é dito aqui Vejam, leiam aqui as legendas Pronto, aqui ele fala aqui O problema, digamos que acabou acontecendo É que o pessoal tem se apegado muito Às três opções de mobs Que são colocadas, digamos que Nas votações E o que acaba acontecendo Ele vai explicar, tá legal Que esse apego Acaba gerando, digamos que Esse não é bem um problema Mas essa situação Onde todo mundo quer que os três mobs vençam Mas o objetivo da votação É que apenas um chegue ao jogo Vamos conferir Então, não foi apenas Tipo, esses conceitos abstrativos De coisas que poderiam funcionar Foi, na verdade, coisas que as pessoas Podem se relacionar E quando você diz a pessoa A gente escolhe entre eles Eles dizem Eles querem todos os três Porque eles não querem As votações São, digamos que Opções que agradam os jogadores Claro, tem um jogador Que gosta de chamar de mob Tem outro Que gosta de chamar de outro mob Mas em muitas votações Elas acabam sendo acirradas Ou seja O pessoal quer todos Os que estão lá participando Bom, é que ele fala que eles Quando tem essa votação de mobs Todos os mobs já estão Bem atendados Com o projeto, tá legal Entre outros detalhes Ou seja Eles já são recursos Totalmente polidos O que acaba dando a entender Que esses recursos De votação de mobs As criaturas em si São criaturas já Praticamente Digamos que Prontas Não prontas Mas bem adiantadas E só um pause Nesse vídeo O que me chama a atenção É porque Olha só Nesse vídeo aqui Que é uma relação É das criaturas Que já participaram As votações Já perderam Tem muitos mobs Que já perderam Algum tempo Mas que não chegaram O jogo E na minha opinião A equipe do Minecraft Eu acho que o grande problema Um dos grandes problemas É isso Deveria aproveitar Com mais frequência As criaturas Que perderam Mas bem Voltando para cá Vamos já ao play Bom, aí aqui já entrar Na outra parte Que fala sobre Que adicionar Qualquer criatura Ao jogo É algo complexo Isso aí eu acho Que você já sabe Porque simplesmente Adicionar uma criatura No jogo Envolve todo o contexto Aquela criatura Tem que ser balanceada Para não ser Digamos que Nem muito forte Nem muito fraca Por exemplo Tem que se encaixar Com o que já existe No Minecraft Tem toda a questão De proporção De textura De contexto Enfim Não é algo simples Tá Olha que eles falam Um pouco Por essa questão Bom, aí acredito que Quando a criatura É digamos que Pensada para o Minecraft Tem toda essa questão Que precisa ser feita Toda uma análise Todo o estudo Lembrando que é uma criatura Que chega ao jogo Tem que ser pensado Como é que ela vai se comportar Como é que vai interagir Nas mais variadas Digamos que Plataformas do jogo Para quem joga Em dispositivos de toque Em videogames Em computadores Celulares Tá legal Smartphones Então eu vou explicar Essa parte aqui Que eu acho que Vocês já devem ter uma base Bom, aí aqui nesse momento Vai começar a tocar uma música Eu vou ter que tirar aqui Tá legal O som Por uma questão De lhes autorais Só que aqui eles explicam Que assim como os jogadores Eles também ficam Digamos que animados Eles tem esse envolvimento Em adicionar um recurso Ao jogo Tá legal Porque eles já foram Digamos que Membros da comunidade Que eles na realidade Jogam Minecraft também Acredito eu Que o pessoal joga normalmente Ou seja Eles também ficam animados Com as possibilidades Das votações de mobs Aqui eu tirei o áudio Tá só explicando Por isso que agora Tá aparecendo apenas As legendas Vou deixar aqui rolando Bom, aqui ele mostra Algumas mensagens O pessoal falando Que quer Digamos que Todos os mobs Que são apresentados E eles explicam Que situações Como essas Olha só É digamos que Algo que mostra Que a equipe do jogo Está fazendo realmente Trabalho interessante Ou melhor Mostrando Criaturas bacanas Tá legal E esse envolvimento Mostra que o pessoal Se importa Com digamos que O jogo É dito aqui E acho que isso É o que mais amo Na comunidade Do Minecraft É tudo porque Eles amam o jogo Aí aqui já entra Outra parte Tá legal Mas vou parar Esse vídeo aqui E bom pessoal Como podemos conferir Nesse trecho Do vídeo oficial A equipe do Minecraft E um par da equipe Acabou falando Sobre a volta De mobs E foi algo Bem interessante Mas bem Como podemos conferir No trecho Que a gente assistiu Foi dito Que adicionar um mob Ao jogo Não é algo simples Tem aquela questão De ele se encaixar No ecossistema do jogo Tem a questão Da qualidade Que a criatura Tem que ter Ele tem que se comportar Muito bem Nas mais variadas Digamos que Plataformas de o game Entre outros detalhes Tá legal Só que eles também Abordaram um tema Bem interessante Que é a questão Mais importante Sobre esse assunto Que é a situação Onde o pessoal Quer todos os mobs Que são apresentados E olha só Isso acaba sendo Um ponto realmente Muito interessante Porque nessa última votação Teve até aquela campanha A stop de mob vote Para que a votação Fosse encerrada Mas nesse vídeo Eles não falaram Tá legal Sobre o encerramento Da votação de mobs Eles falaram De uma forma Onde eles provavelmente Estão cientes Tá legal De que a votação de mobs É algo que está dando Muito que falar Onde a equipe do jogo Onde os jogadores Aliás Querem exerir as opções E o que pode acontecer Provavelmente Nessa outra votação de mobs Que deve acontecer No Minecraft Live Possamos ter algo diferente Mas Enan O que pode rolar E pessoal Sinceramente Eu não tenho ideia Tá Eu acho que a votação de mobs Não será cancelada Da forma que eles comentaram É como se eles percebessem Que esse momento De interação É algo importante E deu a entender Que é um processo Que precisa acontecer E o fato Do pessoal Estar querendo As três criaturas É porque As três criaturas São digamos que Ótimos exemplos De recursos Para serem adicionados Ao jogo São criaturas Que agradam Tá legal Os jogadores Mas não deu a entender Algo sobre Digamos que Que a votação Será cancelada Dessa forma Eu acho que a votação De mobs Vai continuar Mas talvez Tenhamos Alguma mudança Não sei Se eles vão apresentar Mais criaturas E a gente vai poder Ter digamos Que mais de um vencedor Ou se serão Três criaturas E se teremos De os vencedores Sinceramente Não sei Mas Esse trecho Não deu a entender Que a votação de mobs Será cancelada Deu a entender Que é uma parte Importante Dessa interação Do jogo Com os jogadores Então ao que parece As coisas devem Continuar normalmente O importante É saber Que a equipe Do minecraft Acompanha E sabe O que acontece Digamos que Na comunidade Pelos jogadores E por isso Que eu estou falando Que nesse ano Podemos ter algo novo Relacionado A votação de mobs Do minecraft Sinceramente Eu acho Que o que faria Uma grande diferença É que as criaturas Que já perderam Fossem adicionadas Tá legal Que não ficassem Naquela Digamos que Pilha de der De um minecraft Acho que já tem Muito mob Com potencial Que perdeu Mas que está Aguardando o momento Para ser aproveitado No jogo Mas bem Agora para finalizar Escreve aqui Nos passos de comentários O que é que vocês acharam Nesse vídeo oficial Desse trecho Que a equipe do jogo Falou sobre a votação de mobs Achou uma fala interessante Achou que algo deve mudar Sim ou não Escreve aqui Nos passos de comentários Beleza E também pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou